Olá pessoal! Hoje estamos com mais um vídeo e pessoal, hoje eu estou aqui para fazer slime com esse kit slime da Camila e Cristal Esse kit é muito legal e olha só o que vem nele Vem borax, base para criar slime bolinha de isopor, vários glitters lantejoula, bolinha de camurça bolorida que são esses pompons estrelinhas, sabão líquido transparente recipiente e colher descartável E em parceria com a Camila e Cristal nós estamos sorteando 3 desses kits maravilhosos do canal dela Então corre lá para participar As regrinhas para participar do sorteio são bem simples Basta você ser inscrito aqui no canal do Jujibita e no canal da Camila e Cristal Deixar like nesse vídeo e no vídeo dela que vai estar aqui na descrição E comentar nos nossos vídeos Hashtag quero que slime E agora eu vou fazer um slime muito legal com o que vem no kit Então vamos lá Gente, veio tanta coisa legal nesse kit slime que eu nem sabia qual slime que eu ia fazer Então eu decidi fazer uma clear slime com estrelinhas glitter verde, glitter branco e esses pompons que são a coisa mais fofa Então vamos começar Eu vou colocar um pouquinho da cola transparente nesse potinho E para ativar a nossa clear slime eu vou usar o ativador de borax E esses outros enfeites eu vou colocar quando ela já estiver pronta Então eu vou adicionando o ativador aos pouquinhos É muito legal Ele vem nesse sprayzinho E é muito fofinho Ele é roxinho Tem essas cerejinhas E o bom de vir no sprayzinho é porque não corre o risco de você acabar colocando muito ativador e ela acabar ficando dura Então vai colocando aos pouquinhos E olha só Ela já vai ficando com uma textura mais grossa E é muito importante mexer muito bem Pessoal Eu fui colocando o ativador aos poucos e já pegou o ponto de slime Quando a gente estica ela já está transparente e eu amei Mas para ela ficar mais transparente ainda eu vou deixar descansando por um tempinho para as bolinhas saírem e todo o ativador ser absorvido Mas ela já está fazendo clique E outros barulhinhos super legais Então agora quando ela já estiver totalmente transparente eu volto com vocês Pessoal Eu já esperei uma horinha e ela já está transparente Olha Eu acho que ela podia ter ficado mais tempo para ficar mais transparente Mas como eu tenho que publicar o vídeo não vai dar para esperar mais Porém Quanto mais tempo você deixar ela descansando mais transparente ela vai ficar E agora eu vou adicionar os glitters Ficar um pouquinho do branco Um pouco do vermelho Espera Ui Foi bastante vermelho E eu vou adicionar um pouco de estrelinhas Quero muito ver como que vai ficar essa nossa clear slime Eu sempre fiz uma clear slime com estrelinha E eu vou adicionar alguns pompons Ui Saiu um ali E agora a hora mais esperada Vamos misturar tudo Vou deixar aqui de lado pra vocês verem Tá vendo meu dedo? Ai gente Tô muito feliz Sempre que lisa Olha que linda Gente Pessoal Ah isso aqui é muito bom Olha só Peraí Olha só Ela ficou transparente Tô muito feliz que deu certo E olha só E pessoal Próximo exame que eu vou fazer eu vou utilizar cola branca bolinha de isopor glitter dourado E essa tinta é super legal Ela brilha na luz negra Então eu vou começar colocando a cola branca E lembrando que tudo que eu tô usando para fazer esses slimes são do kit super top de slime da Camila e Cristal Vale super a pena participar do sorteio E são três kits que serão sorteados e o resultado do sorteio o ganhador será divulgado no dia 10 de setembro Então não deixe de participar do sorteio E eu novamente vou adicionando o ativador Pessoal nosso slime já pegou o ponto Eu estou amando a textura que ela ficou E agora eu vou adicionar os enfeites Vou colocar a tinta as bolinhas e o glitter Eu acho que primeiro eu vou colocar a tinta E eu vou mexendo e colocando aos pouquinhos Eu acho que não vai ser necessário colocar muito Olha só como já vai ficando a nossa slime E uma dica Nunca independente de como você for colorir esse slime Nunca coloque muita tinta ou muito corante porque senão pode acabar soltando cor na sua mão Às vezes você vai brincar com esse slime e por exemplo sua mão pode ficar toda suja da cor dela Gente eu amei a cor que ficou a nossa slime E agora eu vou colocar glitter E eu estou muito ansiosa para ver como vai ficar o resultado final da nossa slime Pessoal eu já misturei o glitter e agora eu vou colocar bolinha de isopor Vou colocar mais também assim E você você gosta de slime com bolinha de isopor e com glitter ou você prefere só a slime colorida mesmo E lembrando que vem bem mais coisa aqui no kit eu só estou usando algumas para poder demonstrar para vocês E não se esquece de passar lá no canal da Camille e assistir o vídeo dela se inscrever no canal dela e participar do sorteio E lembrando também que uma das regras do sorteio é comentar nos nossos vídeos hashtag quero kits slime então foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado não se esqueça de olhar todas as regrinhas e orientações para participar do sorteio aqui na descrição e o sorteio será o resultado será divulgado no canal da Camille Cristal dia 10 de setembro e também não se esqueça de comentar aqui nesse vídeo e no vídeo da Camille Cristal hashtag quero kits slime então tchau e até a próxima tchau tchau tchau